Mais pra trás, tá, Matheus? Pra pegar o carro melhor. Fala, pessoal. Estamos ao vivo. Largada do evento Motor Grid na Gran Brasil aqui. Desculpa, dá pra ver quantas pessoas estão assistindo? Não dá. Por enquanto, nenhuma. E aí? Fala no grupo de Curitiba o pessoal entrar no Facebook. Ó, entrou. Fazendo a largada ao vivo. WRX STI. E aí, tá falando lá no grupo NVIDIA? Escapamento NVIDIA M4. M4 com freio de cerâmica. S. S63xP. S63xP. Eu tô impressionado o que o Eduardo falou. A S7 é mais top ainda, né? É, legal, né? Pra quem tá entrando agora, a gente tá ao vivo no Facebook. Mostrando a largada no pé na BMW Gran Brasil, aqui na Gassão Pedigal, em São Paulo. Fala pra onde ele vai, né? Ahn... Fala pra onde ele vai, Zul. Olha que cuzão, porque é o Oswar Oswarovski, na classe S. TT. 308. Cayman Edition, no... Porsche Edition, né? Que eles falam. Olha a SVR. Olha, momento bacana, hein? SVR Cayenne Transsibéria, hein? Olha o R8 lá no fundo, ó. Tá vendo? Olha lá, indicou. Olha a cagada. Cuidado, cuidado. 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 Ah, o pessoal vai sair pelas duas sides. Então, ó, descava o tempo todo. O Lex acabou de virar ali. 318 e 90 perdido, meu Deus. Olha lá, Transsibéria. GPS. Vamos lá. Panamera, que o cara fez um detalhezinho vermelho ali. Para quem entrou agora, a gente está na frente da BMW Grand Brasil, em São Paulo, na Gatão Vidigal, a largada do 13º Pé. Tem muito carro top para sair, hein? Exatamente. O pessoal vai ficar confuso, estão sendo duas largadas. A45 saindo, eita, saiu atrás do ônibus, que droga. Série 7 nova, é o carro madrinha do evento ou não? Provavelmente é o BMW Série 7, olha lá. Tadinha 930 ali. Ferrari 355, carga saindo. Estradalho 355 de 10. Nossa, olha essa cena, velho. 355 Estradalho no fundo, olha isso. Estradalho aqui, ó. Fala, fala, faz a brincadeira. Eu me senti mal. Boxer 987 Mark II. Posso falar? Vai. Ah, cala a boca. É um Porscheiro hipócrita desgraçado, velho. Não, todas tu busca. Foi. Foi. Dá um novo experience aqui, um pouquinho? Mais ou menos. Está ao vivo no Facebook. Você quer imitar alguma coisa ou não? Não, obrigado. Estou esperando o ônibus. Faz assim ou pior. Faz aí, faz aí. Acho que quem é que lembra, amigo. Saudades. Memórias do paixão. Não, parabéns. Não, parabéns. Eu também. É uma falta de responsabilidade. Cadê a galera, velho? Agora vai ter esse 92 fariões. Vamos ver. A entrada aqui é bem diferente o nível da rua para lá, mas é tão comprida a subida que eles não estão rastrando. É, mas ali, por exemplo, a GT3, é que a GT3 tem um EFT System, mas ele vai ter que jogar bem para a esquerda ali, por exemplo, para a direita. São duas largadas, tá? Grand Brasil e Mercedes Itatiá em Alphaville. A gente optou pela Grand Brasil, mas lá vai ter alguma coisa também. A gente gravou um vídeo já para o canal do NB, mas isso a gente está fazendo ao vivo. Estamos esperando, já saiu uma galera já. Estamos esperando, mas uma galera não, saiu pouquíssimos, né? Porque tem um monte lá. Olha, eu acho que o pessoal está perdido mesmo. Olha uma moto ali. Olha o barulho. Nossa, o NB3 não faz nem barulho, mas está com o escape. Está com a pintura titânica de carro. Nossa, mas não faz barulho. Olha, não sei o escape que é, não. Estamos aguardando. É que saiu uma galera já, a gente está esperando mais algum. Tem mais um monte de carro, é que o pessoal é enrolado para fazer o quê? Eu estou vendo que o pessoal manda pergunta na hora aqui, se vocês quiserem que a gente responda alguma coisa agora também. Sim. Depende da pergunta, né? Não fala assim, exatamente. Olha a Brabus, CELIA Brabus. O cara tem que sair num cacete, hein? O farol fechou, abriu, tem que ter radar aqui, não tem, né? Não, não tem. É só o... O único coisa que você tem que fazer é fazer assim com a mãozinha que os caras. Ah, moleque. Olha lá, a nossa turbo favorita. Olha lá, a turbo que o cara não pinta a roda nem fodendo. Olha lá, vamos ver. Atrás, atrás, atrás. O alívio da turbina está diferente mesmo, você viu? Da Brabus. Fez de propósito. Lógico que fez. Ainda quando o cara está passando, ele coloca no ponto morto. Ih, GT2 azul é fudido, hein, meu? Nossa, já precisou se parar, ele é a GT2 RS do lado? Olha, meu, que lindo o carro. Puta, que pariu. GT2 azul, a única no Brasil nessa configuração. Não, 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 não. Você é louco? Não, 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 não. Não. Agora só fala isso, né? Agora só fala isso, né? É, mas aí chega... Opa! M3 e Avo Marina, não, mas aí chega a GT2 RS e estupra, né? Opa! 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 Essa aí está meio lenta, não tem que esperar ainda. Olha o F-Pace. O X4 atrás. CR1 ou C6 normal? Vamos ver. Olha o R5 que a gente estacionou amigos por carros aqui, ó. É da frota da Audi, né? E agora está com alguém agora, ó. Vai ver que ainda está na frota da Audi ainda. Parece o Pulli. Parece. Gabriel Pullikovski agora é dirigido. Parece mesmo, né? Olha lá, eu acho que é o Corvette C6 normal, ó. E é um ZR1 atrás, ó. Vamos lá. Nossa, ó. Agora vai abrir o farol. Está os três Corvettes juntos, ó. Está o C6, está o ZR1. Olha o Mini. O Sterbin chegou. Olha, está os três Corvettes juntos. C6, C7 e o ZR1. O cara podia fazer um burnout agora, né? Começou? Uma C6-3 se matando lá. Vamos lá. Os três Corvettes. C6. ZR1. Mais, 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 pouco, pouco. RS, RS. Mini. CLS. CLS. Integral já. E é facelift essa daqui? Já, já é facelift. Verdade. 585 carvettes. Olha o M6, AV10. Cadê a GT3RS? Cadê a GT3RS? Vai aqui. E a M4. 3RS. O que é isso? M5? Não, 535. Olha a competition. Mais, mais, mais. Queremos mais, Bernardo. TTS. 488. Olha, 488. Ah, não. Esse ônibus, sério. Esse ônibus, bem aqui, velho. O cara da CB3, era aquele que estava com o adesivo, com o cabelo e garoto. O cara que possuía escapular, moleque. Ah, tá. É verdade. Não, não faz isso, TT. Não, que a gente vai perder todo mundo. Olha, um tem a ideia e ferra todo mundo. 488. M6, Mustang GT, 430, Mini, Super S. Ah, que droga esse ônibus. E uma Modena. 06. Coupé, com o B30. 737. Olha, olha essa cena, meu de céu. Parte do pessoal de Buritiba está aqui também, do CTBA Exotic, estão aqui. O Google, o Grilo, estão galera aqui. O Breslin. O Turbo. Não, esse é o Turbo, é o Turbo, isso aqui? Turbo. É Turbo, acho. O que é isso? Ah, C450. C63. Olha essa cena, velho. Foda. Europa total, né? O que é que ele está passando ver esse acento? Meu, o que é que é isso, né? Se ele vai ver uma foto depois do Instagram. Olha, mina de GLA45. Olha o I8. A DK saindo agora aí, a Turbo S, olha. Vamos para trás. Ah, é o Turbo S. Preto cerâmica, ó. Volta da W7 Marquinhos, você viu? Era a Turbo S. Era a Turbo S. Gaiman 97. O Mustang cheve que a gente não sabe o que é isso até hoje. 135. Ih, né? Que eles falam. Olha a nova, série 1 nova. 140, né? E já é a 140, já é 135? Vamos ver, vamos ver. É, pelo detalhe na frente é 140. Detalhe meio prateado, com a venda de plástico. Não, é 135. É 135, você está enganado. Uma série 4, Grand Coupé com a 28. O arro com a 35, é só 35, é. É Grand Coupé e atrás é Coupé, né? É isso, né? Vai ter mais ainda, deixa eu ver o que mais tem ali, o que pode ter. Tem mais alguns carros lá dentro. A gente, novamente, está na frente da Grand Brasil. Para quem entrou depois aí, a largada do pé, do 13º pé, vai ter duas largadas. A daqui e a de Tatiaia Alphaville. Cara, pessoal, uma coisa que você vai ficar chateado. A GT3 RS e a GT2 RS saíram no sentido contrário. Puta que eu pariu. Tinha uma GT3 RS cinza, 997 Mark II. Elas não passaram aqui e a GT2 RS também não passou aqui. Puta, não acredita. É, mas o resto está com a especialia aperta. Não acredita, a especialia aperta está lá. Vamos fazer o seguinte. Como a especialia aperta é um dos últimos a sair, vamos lá mostrar ela, vai, pelo menos. Está ao vivo ainda. Vamos mostrar. Essa, bom, foi aqui, foi a largada, né? Os caras fizeram sacanagem isso aí, meu. Porra, poderia ter saído com a galera junto, então, a especialia lá. Eu não vou chegar perto, fala para ele dar um zerinho. Ah, lógico. Cadê o... Na frente da BMW Grand Brasil. Olha a cabeça também. Que marketing melhor que esse. Meu, filho. Renato, fala para dar um zerinho ali. Tem como aqui, ó. Faz aí. É automático, não dá para fazer. Dá sim, dá sim. Especialia. Sua conexão é fraca. Fraco caramba. Olha lá. Baianos e Furiosos. 130 com adesivo em, meu Deus. Olha lá, olha lá. Alguém do Baianos e Furiosos lá. Zerinho, 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 zerinho. Só esperar um pouquinho o Golfo GTI ali também. Esse especial ele sai. Bom, eu pretendo que ele saia nessa vida ainda, olha. Será que ele vai sair por lá ou pela direita? Acho que vai sair por aqui. Então, vamos lá para frente. Minda, magnífica. Minda, magnífica. Estou sendo perdido, né, gente? Bom, pessoal. Então, foi isso. Caralho, o GTI está forte, hein, meu? Nossa, o especial ele desaparece, velho. Bom, pessoal. Foi isso aí. A lagada do pé é da BMW no Grand Brasil. Vamos mostrar o seguinte. Vamos mostrar os carros lá dentro, já que já está gravando. Não, não dá. Vai perder o sinal lá dentro. Não dá. A gente grava um vídeo para isso, tá? Então, é isso. Um abraço a todos. Valeu a todos que acompanharam. Olha, a roda do voce. A roda do voce, é verdade. Olha que bizarro. Olha o cara perdido. Será que ele vai no pé também? Deve ser, né? O horário da largada é o horário da chegada. Ele vai achar o Panamera. Hoje, aí é finalizar, olha. Olha, o cara vai virar, olha. Ele vai aparecer ali. O 997. Tinha a criancinha atrás? Não, não. Que bizarro, velho. 488 ali. O horário da saída é o horário da chegada. No mínimo, né? E aí, pessoal? É aqui que vai ser o evento do pé. Eu falo, amigo, vai na estrada que você pega. É que a gente não está lá na frente, né? Mas vamos lá. Será que é o piscato? Não. Cara, como eu tinha dito no vídeo, acho que no salão que eu falei, né? Eu adoro a roda do voce. É, parece que está com o escape. Ela está fazendo muito barulho embaixo. Olha lá. O pessoal largou já. Vai direto, vai direto. Vai direto, vai direto. O Speciale aperta do outro lado. O Speciale aperta do todo. Olha essa cena, velho. O 488 Speciale, ó. É a Gapovic. Volteira de carbono. Nossa, meu. Eu acho que é a Gapovic. Olha lá, Speciale do outro lado, hein? Quem ficou até o final, ó. Grandes surpresas, hein? Speciale aperta e GD forçado. Ai, 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 ai. Não, esquece, Matheus. O chassi da Speciale é muito superior. Deixa eu criar a expectativa, galera. Não. Cabeça também. Você tem cada coisa. Olha lá, ó. Olha lá. O Golf tá tentando achar tração ainda, entendeu? Que foda. Bom, pessoal. Foi isso aí, largada do pé. Valeu mais uma vez a surpresa aí no final. Inscreva-se no fórum. Tem o nosso fórum lá, exclusivosnobrasil.com.br A gente tá no Drive Tribe também como exclusivos no Brasil. A gente gravou um vídeo aqui na largada. Deu mais ou menos meia hora. Não mostrou muitos detalhes, mas vai ser legal o vídeo, né? Então é isso. Valeu, gente. Um abraço. Até o próximo vídeo. Vou voltar pra realidade agora. Tá bom. Valeu, gente. Um abraço.